Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou iniciar aqui uma linda produção. Recebi aqui pessoal, encomenda de 11 tapetes em crochê, todos eles em cor única. É um modelinho perfeito, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Eu vou iniciar aqui a minha produção utilizando esse rosa neon maravilhoso dos Barbanta Crochetica. E aqui no início do vídeo eu já peço aí pra vocês me contar nos comentários Se vocês preferem que eu traga aí dois tapetes por dia aqui no único vídeo Ou se vocês preferem que eu grava aí um tapete aí em cada vídeo e assim eu vou trazendo aí pra vocês Todo dia eu libero um vídeo de um tapete em cor diferente pessoal, porque os 11 tapetes é em cor diferente. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante dessa produção e eu tenho certeza também que vai inspirar bastante aí vocês. E como vocês já sabem né, eu sou apaixonada demais por tapetes em cor única. Minha gente do céu, eu amo demais tapetes em cor única. E agora pessoal, com essa encomenda aqui, eu tô super inspirada aqui a confeccionar essas peças. Durante o vídeo eu passo pra vocês todas as informações. Eu vou passar pra vocês o peso, medida, sugestão de venda do modelinho de hoje. Também vou deixar pra vocês o link do passo a passo pra quem quiser confeccionar. E eu tô encantada pessoal, encantada por essa encomenda. Então eu já te convido a ficar aqui comigo até o finalzinho desse vídeo, pra você não perder nadinha. Mas antes de eu passar pra vocês todas essas informações, eu quero convidar a todos que ainda não é inscrito aqui no meu canal a se inscrever. Ativa também o sininho das notificações no modo todos, porque dessa forma toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no meu canal, o YouTube já te notifica em primeira mão. Deixa aí também o teu joinha e o teu comentário que é muito, muito importante aqui para o meu canal. E aqui também eu já quero agradecer a todos vocês que estão aqui comigo todos os dias, meu muito, muito obrigada. E a você que é novo aqui no meu canal, você que tá chegando agora, seja muito, muito bem-vindos. É uma alegria ter vocês aqui comigo. Pra confeccionar aqui o meu primeiro tapete dessa encomenda, esse aqui vai ser o primeiro dos 11 tapetes que eu tenho que confeccionar, Eu vou utilizar esse rosa neon, a pedido da minha cliente, é, barbante número 6 dos barbantes da Crochetica. E também vou utilizar a minha agulha 3,5mm. Pra você que deseja comprar esses barbantes da Crochetica direto da fábrica, eu vou deixar pra vocês fixado no primeiro comentário, é, o link do vídeo da promoção deste mês lá da fábrica dos barbantes da Crochetica. Lembrando que tem 5 promoções ativas na fábrica, vocês utilizando o meu cupom nas promoções que tem ativa, vocês ganham, pessoal, brindes maravilhosos nas promoções que tem ativa lá na fábrica dos barbantes da Crochetica. No vídeo que eu vou deixar linkado aí no primeiro comentário pra vocês, eu passei lá, pessoal, os valores certinhos dos 5 kits, passei também pra vocês forma de pagamento, prazo de entrega, então por isso que é muito, muito importante vocês conferirem o vídeo que tá linkado aí no primeiro comentário. E aqui, pessoal, eu separei aqui a primeira cor que eu vou iniciar aqui, né, a confeccionar o meu tapete de hoje, eu tô super inspirada, pessoal, a confeccionar aqui essa encomenda. Vai ser a primeira vez que eu vou estar utilizando esse rosa neon também dos barbantes da Crochetica. As cores neon, pessoal, dos barbantes da Crochetica são simplesmente perfeitas. E nos próximos vídeos ainda dessa encomenda aqui, tem outras cores também, pessoal, neon, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. A fábrica dos barbantes da Crochetica, vocês encontram o rosa neon, também encontram o verde neon, tem várias cores, pessoal, lindas, 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 que eu tenho certeza que vocês vão gostar e muito. Então, essa aqui vai ser a primeira cor que eu vou estar utilizando pra confeccionar a minha peça. Eu vou produzir aqui ele, pessoal, e quando eu finalizar, eu volto aqui com a minha peça prontinha pra passar pra vocês todas as informações. E prontinho, pessoal, finalizei aqui a minha peça de hoje. Eu tô apaixonada demais por esse tapete. Pensa num tapete lindo que ficou esse aqui. Já aproveitei e liguei aqui a balança, porque agora vamos descobrir aqui o peso que ele ficou. Esse meu tapete ficou com o peso de 445 gramas de barbante. Esse aí foi o peso dele, 445 gramas de barbante. Daquele quilo de barbante que eu mostrei pra vocês no início do vídeo, me sobrou essa quantidade aqui, pessoal. Olha a quantidade que me sobrou. Aqui, com certeza, dá pra mim fazer mais um tapete. Olha só a quantidade que ainda sobrou. 588 gramas. Lembrando que aqui a gente tem que tirar o desconto, né, do cono aqui do barbante. Então, com toda certeza, daria pra mim fazer aqui dois tapetes com um quilo de barbante desse modelo aqui. Amei confeccionar esse modelo. A professora que ensina a pessoa essa videoaula ela explica muito, muito bem. Seguindo a videoaula dela, não tem erro, porque ela explica do início até a última carreira do bico de acabamento dessa peça. E falar em bico de acabamento, minha gente, olha só esse biquinho de acabamento, que perfeito que é. Amei fazer esse bico de acabamento, porque só é duas carreiras, vocês acreditam? Duas carreirinhas, pessoal. Finaliza já o bico de acabamento. Então, quando a gente termina aqui a base, que a gente faz essa carreira aqui de ponto alto, o bico de acabamento é super rápido. Esse modelo de tapete, eu já trouxe o vlog dele aqui pro canal, né? Eu tenho até confeccionado na cor vermelho. E essa mesma cliente que me encomendou esses 11 tapetes aqui, ela me comprou aquele tapete e ela gostou muito do modelo, do tamanho também. E aí, ela pegou e me encomendou agora esses 11 tapetes. Só que agora é em cor diferente. Esse aqui é o primeiro, que eu vou mostrar pra vocês, que eu confeccionei aqui, na cor rosa neon. E eu amei, pessoal. Agora eu vou abrir aqui ele pra mostrar pra vocês. Prontinho, abrindo aqui o tapete. Olha só, minha gente, que coisa mais linda que é esse tapete. Olha que modelinho perfeito. Aqui no início, pessoal, ele tem esse detalhe maravilhoso do ponto alto, né? Pegando aqui por trás pra ficar essas alcinhas aqui. Olha que lindo que fica, pessoal. Aqui tá mudando um pouquinho o tom, né? Tá mudando aqui um pouquinho o tom porque eu já tô gravando aqui na parte da noite aqui pra vocês o vlog. Então, tá mudando aqui um pouquinho o tom. Mas esse rosa neon é perfeito. Aí, ele tem esse detalhe aqui, né? Dessas carreiras aqui, desse pontinho alto pegando por trás pra ficar esses relevinhos. Ele tem, pessoal, esses pontos aqui, ó. Tipo uns lequezinhos, mas é bem diferente de um leque normal porque é três pontos altos fechados juntos. Então, dá um charme todo especial pra essa peça. E super indico pra quem for confeccionar essa peça, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do passo a passo. É muito importante, pessoal, vocês conferirem a videoaula porque cada carreira lá a professora ensina certinho aqui, pessoal. Tanto aqui na lateral como também na parte oval ele explica certinho como é que a gente faz pra bater certinho aqui o tapete, né? A contagem de ponto e não embabadar e não emborcar. E ele fica, pessoal, bem assentadinho. E pra quem gosta de tirar aquele print maravilhoso pra se inspirar no modelo pode ficar à vontade e pode printar bastante a tela, pessoal. Esse aqui é o tapete retrô lá do canal da professora Camila Costa Crochê. A Camila, pessoal, ensina muito, muito bem. Ela tá de parabéns porque as videoaulas dela são simplesmente perfeitas, perfeitas. Eu amo demais as videoaulas da Adrimila e eu vou deixar pra vocês na descrição do vídeo o link do passo a passo dele. Mas, como eu sei que tem muita gente que não consegue encontrar a descrição do vídeo, se você não consegue encontrar a descrição do vídeo, basta você digitar na lupinha de pesquisa do YouTube é tapete retrô Camila Costa Crochê que vai aparecer pra vocês aí com toda certeza a videoaula desse tapete. E já me conta aqui nos comentários se vocês gostaram, pessoal, do modelinho de hoje. Se vocês também já confeccionaram esse modelo, me contem aí nos comentários que eu vou amar saber. Esse tapete aqui no meu ponto ele ficou com o tamanho de 82 cm de comprimento por 50 cm de largura. Esse foi o tamanho que ele ficou aqui no meu ponto. Uma sugestão de venda, pessoal, pra esse tapete lógico, como eu sempre falo aqui nos meus vídeos, sugestão de venda depende muito, muito de região pra região. Também depende muito do valor que a gente paga no material e principalmente do tanto de tempo que a gente passa ali e confecciona a peça. Minha sugestão de venda pra esse tapete ele pode ser vendido tranquilamente, pessoal, de 50 reais a 80 reais. Essa é a minha sugestão de venda pra ele. Como vocês viram, ele ficou aí com o peso de 445 gramas de barbante. Ele é todo um tapetinho assim, ponto fechado, né? Um pontinho bem fechadinho o ponto desse tapete. Ele demora, sim, pessoal, um pouquinho pra gente confeccionar porque a gente tem que seguir a videoaula ali certinho, principalmente quando chega aqui, ó, na parte oval porque a professora ensina certinho como a gente faz, né? Pra não embabadar, não emborcar, como eu já falei pra vocês. então, por isso que é muito importante a gente seguir ali o passo a passo certinho como a professora inicia, né? Porque assim não tem erro. E como vocês já sabem, eu amo tapetes assim em corúnica, eu sou apaixonada e quando eu recebi essa encomenda aqui, meu Deus do céu, eu fiquei super feliz, pessoal, porque tapetes em corúnica não tem muitos arrematos, só é dois arrematos, um no início da peça e outro no finalzinho, então, eu me alegrei demais, demais, demais. E aqui pra encerrar o vídeo, eu quero mostrar pra vocês uma comprinha maravilhosa que chegou pra mim lá da Shopee e eu tô apaixonada e eu vou indicar aqui pra vocês também, pra você que gosta, né? De mandar ali as suas peças maravilhosas pra suas clientas, as suas encomendas. Então, pessoal, eu comprei aqui na Shopee esses papel de seda pra quando eu for embalar ali as minhas peças, eu colocar eles e vai ficar ainda uma embalagem perfeita, sabe? Muito bonito, pessoal. Eu amei, preço bem acessível, aqui vem sem desse papel de seda. Esse aqui tá um pouquinho amassado porque eu peguei aqui e aí eu não tive cuidado de ajeitar ele certinho. Então, por isso que essa primeira foia aqui tá amassada, mas as outras não tá de jeito nenhum, ó. Tá vendo? Olha só a diferença desse aqui, ó. Esse aqui, ó, eu não mexi. Eu tirei aqui uma folha pra já embalar uma encomenda e aí quando eu puxei essa aqui veio e eu não tive cuidado de ajeitar aqui certinho. Ela é bem grande, pessoal, olha aqui, perfeito. Então, pra quem gosta, né, de mandar suas peças bem lindas pra seus clientes, eu vou deixar pra vocês o link desse papel de seda na Shopee. Veio bem embaladinho, eles mandaram aqui, né, dentro dessa caixinha aqui e aqui tá o papelzinho também, né, que eles mandam ali na hora de embalar, que eles colocam a etiqueta e eu super amei e eu deixo pra vocês o link do papel de seda na descrição do vídeo. E esse aqui foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado de mais desse vídeo e me conta aqui nos comentários, vocês gostariam que eu trouxesse aí dois tapetes por vídeo ou um tapete por vídeo mostrando aí pra vocês todas as cores maravilhosas. Me contem aí que eu vou amar saber. Muito, muito obrigada pela companhia de todos vocês. Fiquem todos com Deus e a gente se vê no próximo vídeo aqui do meu canal. Tchau.